Shalom! Gostaria de compartilhar uma ideia muito legal com esse Pedro Arbueta, que ele falou que passou o Shabbat passado em Netânia com a comunidade, um rabino famoso lá, que tem um lugar certo, uma sinagoga, e o filho dele, um filho jovem, falou para o pai que em Lagommer, uma data especial entre a festa de Pesach e Shavuot, ele queria ir para Meiror, um lugar famoso aqui em Israel, onde está enterrado o grande sábio Rabi Shimon Bar Yochai, onde infelizmente aconteceu uma tragédia esse ano, ficou, acho que conhecido no mundo inteiro essa tragédia, onde 45 pessoas faleceram, e o filho dele falou, pai, eu quero ir para lá, obviamente antes de tudo, né, aqui é um lugar que vai milhares e milhares de pessoas, e, bom, ele falou, pai, eu quero ir para lá, às quatro da tarde eu vou, o pai falou, mas por que você quer ir tão cedo, em geral a gente vai fazer a reza da noite, a vida aqui, depois a gente acende a fogueira, aqui também tem o costume de acender as fogueiras, vamos entrar nos milhares agora, a gente acende a nossa fogueira aqui com o pessoal da comunidade, o pessoal da sinagoga, depois a gente vai, uma da manhã, a gente chega lá, a noite inteira, o lugar fica a noite inteira, lá o pessoal cantando, dançando, rezando, obviamente ao mesmo lado, mulheres de outros com senilto, com recato, mas eu falei, pai, não, eu quero ir para lá, por favor, eu quero ir antes, e o pai falou, mas filha, por que você quer ir tão cedo? e ele falou, olha, tem uma raciduta chamada Taudot Taron, e eu quero ver a Dula Ká, eles acendendo a fogueira deles, que é uma fogueira bonita e tal, eu quero chegar junto lá, tá bom, quer saber, pode ir antes, e o filho foi, e quando o pai terminou os shurim, as aulas, as rezas da noite, ele tava preparado para sair lá, melhor de pouco, mas também é com destino, com rumo a Meiron, quando ele saiu, uns poucos minutos depois, ele falou, não lembro se era direito alunos ou amigos, olha, Rabino pode voltar, aconteceu uma tragédia, fecharam o lugar Meiron, estão saindo corpos de lá, uma tragédia, pessoas que morreram pisoteadas, focadas, não vai para lá que não tem como chegar, aí o pai falou, como assim Meiron, uma tragédia, o que que aconteceu? Explicaram que ainda não tinha informações exatas e tal, e ele falou, tá bom, mas onde exatamente foi? O que que falaram para o pai? Foi na Tlaca, no assentimento de quem? da Hasidu de Odotaron, uai, uai, imagina o pai receber essa notícia, o filho saiu às quatro da tarde, para ir para lá, para Meiron, para ir justamente nesse lugar, Deus me livre aqui, parra, que medo, nessa hora, ele começa a ligar, ele falou que não sabe quantas vezes apertou o send, de escar para o filho, primeira coisa que ele falou, cadê meu filho? Ligou, 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 10 minutos, 15 minutos, nem uma resposta, o que que aconteceu? De tanta gente ligando no mesmo horário, que aconteceu uma tragédia, e todo mundo do país tinha alguém, algum conhecido, familiar, amigo ali, então todo mundo ligou para o mesmo lugar, para um dia se chamar a rede, e caiu a rede, não tem sinal, ninguém responde, ele falou, ai meu filho tá lá, meu Deus, o que que vai ser? Ele ainda não tinha entrado em casa, eu falei, espero que minha esposa não veja isso, porque óbvio que pai e mãe, os dois amam bastante o filho, mas a mãe em geral tem uma conexão maior, meu Deus, se minha esposa souber, meu Deus, ela vai surtar, ele lá tentando, tentando, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, nada, 30 minutos, 35 minutos, nada, 40 minutos, passa um tempo, o filho liga, oi pai, tudo bem? Filho, o que aconteceu? Onde você tá? Ah, tô aqui com uns amigos comendo uma pizza aqui perto, pizza? Como assim? Uau, por um lado um alívio, mas por outro lado, ele não foi fazer o propósito dele lá, bom, bom, igual o Hashem nesse caso, que bom, que ele não tava lá, onde foi a tragédia. E o Rabino falou, cujo filho foi pra Meirão, olha só, olha o paralelo bonito que ele fez, eu fiquei aqui, 40 minutos desesperado, que meu filho não me atendeu, pensa só, no caso de Hashem, de Deus, 20 anos, 30 anos, fica mandando mensagens pra gente, ligando, esperando que a gente entenda o recado, e a gente não responde. Ele fala, só espero que meu filho não esteja lá, onde? Numa balada, lugares não bons, praia misturada, homem e mulher, são lugares que, meu Deus, não deve estar, evitar, por recato, que ele não esteja em lugares que não são bons pra ele, pra alma dele. Toda hora, Hashem, Deus, tá mandando pra gente recados, corona, tragédia de Meirão, mísseis aqui em Israel, no mundo inteiro, cada um com as suas dificuldades e tragédias, tudo isso no final são mensagens de Deus pra gente. ele tá só mandando mensagem, ligando, o que a gente faz? Mensagem vista, que nem o WhatsApp, né? O verdinho lá, o dois verdes, ou dois azuis, mensagem vista e não respondida. Ele fica toda hora esperando, por que ele não me atende? Por que meu filho, que é querido pra mim, amado, não me escuta? Por que ele não quer me atender? Por que ele não entende o recado? Então, o Bedrat Hashem, que a gente possa entender que tudo que tá acontecendo, obviamente, tem alguém, Hashem, que controla tudo isso, os desafios, as dificuldades não são ao acaso, são todos os recados dele pra gente, ligações de um pai pra um filho, esperando apenas que o filho responda e entenda o recado do que que tá acontecendo. O Bedrat Hashem, que não tenhamos mais desafios, possamos internalizar isso, viver de uma maneira melhor, mais correta, cada um no seu nível melhorar um pouquinho mais, em qualquer aspecto, isso vale bastante. Shabbat shalom e até o próximo. Shabbat shalom e até o próximo.